Amigos, o Internacional terá que jogar bola hoje no gigante dia 8. Não se ganha com bravata, não se ganha com promessa, não se ganha jogando a meia boca, se ganha jogando bem. E o interessante, já que o Inter gastou tanto dinheiro, investiu 100 milhões em contratações, aliás, o Grêmio só em três tacadas, agora investiu 50 também, como tão caros os jogadores, jovens, veteranos, médios. Enfim, o Internacional terá que justificar o porquê gastou tanto, mas não consegue colocar o time em campo, não consegue colocar o time titular em campo. Quando não é convocação, é lesão, quando não é lesão, é cartão, o Internacional não consegue colocar todos em campo. Rocher vai jogar hoje, Borré não deu tempo, Enner Valencia, uma súbita lesão, meio estranho, uma lesão no quadril. E a gente fica pensando, meu Deus do céu, Wanderson está sempre lesionado também, mas não é titular. Enfim, o Internacional não consegue colocar seu time para jogar. Arangues, agora está com problema nos tornozelos, não recupera nunca. Thiago Maia custou um caminhão de dinheiro. Hoje não joga o Fernando também, que é um dos destaques do Internacional. Então, o Inter está sempre com um time misto, né? Parece que não estão muito aí para o clube e ganham um monte de dinheiro. Então, está na hora de retribuir isso para o esforço que faz o Internacional. Mas o torcedor está cansado. O torcedor está desacreditando. E isso é muito grave. O Inter vai ter que devolver isso. Parece que agora vem Roger, vem Abel, vem Paixão. São homens vencedores, extremamente vencedores. Pode ser que agora a coisa desacreditante. Outra situação, né? O Inter tem que parar com esse negócio que tem que estar sempre sendo revolucionário, né? Foi o Miguel Ángel Ramírez, foi o cacique Medina e o Inter foi retardando todo o processo de avanço. A modernidade, pela modernidade, quando eu dizia, quando eu dizia que os modernicidas jogadores estavam fazendo mal, não era só na imprensa. Tem gente que botou na cabeça que um conceito é melhor do que uma prática. É na prática que se ganha. É com jogadores que tenham características para um determinado modelo de jogo. Assim é que se vence os adversários. O Grêmio joga amanhã contra o São Paulo. Há muito tempo não joga uma partida bem o Grêmio. Ah, mas passou pelo Operário, é o único time gaúcho que tem três competições pela frente. Aliás, eu disse que o Renato falaria isso, né? E antecipei até, antes do jogo do Juventude. No domingo, depois do jogo contra o Operário, o Renato vai dizer tal e tal, tal coisa. O Grêmio vai ter que ganhar dos grandes também. A situação lá embaixo é de término de poupança. O Grêmio não tem mais poupança. O Grêmio tinha um saldo que podia queimar com os dois jogos em atraso. Agora, ganhando os dois jogos em atraso, prestem atenção no que eu vou dizer. Ganhando os dois jogos em atraso, pode não sair da zona do rebaixamento. E se ganhar um e empatar um, vai continuar na zona. Desses dois que tem a menos. Então, terminou a poupança e terminou o pós-mente. É agora que o Grêmio vai ter que confirmar. O São Paulo é o favorito para ganhar amanhã. Mas dá para tirar uma lasquinha. Dá para tirar uma lasquinha. Nesses piores momentos é que o Grêmio ressurge. Que assim seja.